Pessoal, eu estou aqui gravando esse vídeo para falar com vocês sobre qual é a melhor TV Box E também quero te revelar do porquê que não vale mais a pena você acabar comprando uma TV Box convencional ainda em 2024 Eu vou listar aqui alguns motivos da minha desistência de não querer mais utilizar TV Box convencional Ficou curioso? Quer saber quais são esses motivos? Assista esse vídeo aqui até o final, ok? Prometo que você basta um vídeo bem curto e um vídeo bem rápido Pessoal, o primeiro motivo de eu não querer mais utilizar serviços de TV Box é a praticidade Quando você utiliza serviços de IPTV, a praticidade é o ponto principal Porque quando você compra uma TV Box convencional, o que acontece? Você compra lá pelo site e espera, sei lá, uma semana, duas semanas ou até mesmo um mês Para essa TV Box chegar na sua casa Já no IPTV não, você acaba comprando ali pelo site mesmo E já no mesmo dia já faz a instalação do serviço de IPTV do aplicativo na sua TV ou no seu celular Ou qualquer outro dispositivo, ok? O segundo ponto é em relação aos problemas que você acaba sofrendo quando você compra uma TV Box convencional O principal problema é o seguinte Tem muitas pessoas que compram uma TV Box, depois, sei lá, um ano Ou até menos tempo do que isso, começa a dar problema Começa o aparelho esquentar muito, começa a pifar, começa a travar muitos canais Já no serviço de IPTV não, pessoal Você não tem esse tipo de problema Principalmente quando você vai querer, por exemplo, ver algum conteúdo na casa de algum amigo Você vai ter que pegar o aparelho, levar o aparelho da sua casa até a casa do seu amigo Fazer a instalação Então fica muito mais complicado Já no serviço de IPTV não Simplesmente basta você fazer o login no aplicativo E simplesmente você já consegue assistir seus conteúdos na casa de qualquer pessoa Em qualquer lugar do mundo e em qualquer dispositivo E o terceiro ponto é que o futuro do mercado de streaming é o IPTV Então vai ser muito comum no futuro, daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos ou até menos tempo do que isso As pessoas não acabarem comprando mais TV Box, pessoal Porque a praticidade de você ter um serviço de IPTV é muito grande O aplicativo de IPTV, pessoal, é muito mais simples de você mexer Muito mais fácil Não tem esse negócio de você, por exemplo, ter que ficar pagando mais caro E fora que os preços de produtos de IPTV, dos aplicativos de IPTV são muito mais baratos Então compensa muito mais você acabar adquirindo ou comprando um serviço de IPTV Do que você acabar comprando uma TV Box, ok? Mas, assim, você tem que ficar muito atento sobre qual aplicativo e serviço de IPTV você vai comprar E é por isso que eu vou te dar aqui uma recomendação de aplicativo que eu utilizo aqui em casa Que é o Goldcast TV Eu, inclusive, vou estar deixando o Goldcast TV, o site oficial, logo aqui embaixo Só no primeiro comentário fixado e também aqui embaixo na descrição desse vídeo também O Goldcast TV, ele conta com milhares de conteúdos Filmes, séries, canais abertos, canais fechados, futebol Tudo isso de forma ilimitada e sem você sofrer contrapamentos E fora que, assim, o preço é muito mais barato do que você pagaria em uma TV Box Uma TV Box, assim, pessoal, normal Com conteúdos ali, mais de 50 mil conteúdos, etc Você pagaria, sei lá, 500, mil reais O Goldcast TV você paga menos do que 150 reais Para você conseguir ter acesso a muitos conteúdos sem travamento Então vale muito mais a pena você adquirir um serviço de IPTV Como é o caso do Goldcast TV Do que você pagar por uma TV Box Ter que esperar chegar na sua casa Ter que instalar sua TV Box Então se torna muito mais complicado Então o futuro é o serviço de IPTV O futuro são os aplicativos de IPTV Porque é muito mais simples Muito mais prático E dificilmente dá problema E se der problema você tem um suporte que é muito simples de resolver Basta montar uma mensagem e pronto, ok? Então, basicamente isso que for o vídeo Eu acho que não vale mais a pena você acabar comprando Gastando dinheiro com TV Box Sendo bem sincero com vocês E você pode utilizar o serviço de IPTV Como uma espécie de TV Box digital Que é o que eu faço Então, para qualquer lugar que eu vou Para a casa de algum amigo, de alguma namorada Eu sempre levo um aplicativo Instalo na TV E pronto, pessoal É muito simples e muito fácil Você pode fazer do aplicativo Uma espécie de TV Box digital Que é muito mais simples e muito mais fácil Eu espero que esse vídeo que eu tenha te ajudado, ok? A melhor TV Box, na minha opinião É um serviço digital Que é o Goldcast TV Como eu disse anteriormente O site vai estar logo aqui embaixo No primeiro comentário fixado E também aqui embaixo Na descrição desse vídeo também, ok? Qualquer dúvida Deixe aqui embaixo no comentário Que eu vou estar te respondendo No mais rápido possível Valeu Até a próxima E tchau, tchau Fui E tchau